Oi pessoas! Olá pessoas! A gente tá aparecendo! Oi! Então pessoal, bem-vindos ao Sal e Tormenta, a live onde eu e Elisa Guimarães fazemos comidas com sal e tormenta. Tadumts! É, nesse especial de Páscoa, nós vamos trazer o Gorale maravilhoso e... A gente vai trazer a pimenta, mas vai trazer o sal. É, o sal fica pra próxima. Sim, então vai ser Tormenta e Pimenta. Bastante pimenta. Sim, sim, em homenagem ao Marcelo Caçara. O especial de hoje, peraí, um abraço para os meus amigos queridos, saudade de vocês. Reparem que é um abraço para os dois, é o mesmo abraço. Ah, Vitor Lucky, já que você tá aí sendo bom de vácuo com os abraços, tem que acabar o Vitor Lucky, por aí vai. Pronto, aqui... Tem que acabar o Vitor Lucky. Um abraço para o meu amigo Vitor Lucky também. Eu não, quero que o Vitor Lucky se acabe. Eu não, eu gosto do Vitor Lucky. Ah, você tem mau gosto. Então, hoje vamos fazer... Gorade. Gorade, para quem não sabe, é um doce criado usando uma mistura de fruto especial com leite, criado no reino de Hershey's. Obviamente, uma referência a chocolate, porque o nome do reino é Hershey's. Eu acho que ele tem que ser mais claro. Mudou? Mudou, faz muito tempo. Ah, eu não sabia que o que mudou, por quê? O Gorade teve na Pondismânia, depois de um tempo, e o reino de Hershey's, eu não lembro qual foi exatamente que foi mudado. Foi comido? Foi, estava gostoso. Ou derretando o sol, que é mal temperado. Então, a gente vai fazer aqui, por como a Páscoa está chegando, e na Páscoa, no Brasil, a gente come chocolate, até os índices glicêmicos subirem e isso tem que ser hospitalizado, a gente vai fazer algumas trufas de chocolate para vocês, ensinar como transformar essas trufas de chocolate em uma deliciada bebida de Gorade quente. É, no caso, nós vamos fazer as trufas francesas. É diferente daquele bombonzinho, né, que é uma casquinha de chocolate, que tem um recheio, normalmente é base de leite condensado, e que vem de vários lugares e chamam de trufa, mas não é trufa. Trufa, na culinária francesa, tem esse nome porque parece aquela trufa fungo, então parece um cocôzinho cheio de terra, não é feito para ser redondinho com a casquinha. Então, aquilo ali é bombom de chocolate hidrogenado com cheio de leite condensado. Não, ele está sendo malvado, nem sempre o chocolate é ruim. Então, o que acontece é o seguinte, nós vamos precisar de chocolate picado, né? Antes de mais nada, vamos lá. Uma trufa, vamos explicar rapidinho o que é uma trufa. Uma trufa é basicamente uma ganache de chocolate, numa consistência correta, enrolada, como se fosse, sei lá, um brigadeiro de rico. A trufa, ela geralmente é feita com chocolate e creme de leite, tem que ser o creme de leite fresco ou a nata. Na proporção, dois de chocolate para um de nata. Só que você pode fazer uma ganache com qualquer coisa que vocês quiserem que seja líquida. Então, você pode fazer trufas de vários sabores. Aí, hoje, nós vamos fazer trufas de quatro sabores para vocês. A gente vai fazer uma trufa de pimenta, em homenagem ao Marcelo Cassaro. A gente vai fazer uma trufa de morango, uma trufa de coco e uma trufa de jasmin. Misturando as duas técnicas, tanto com creme de leite quanto com suco, porque é um pouco diferente. Quando você faz com creme de leite, você tem a proporção correta, porque já está sacramentado na confeitaria. Quando você faz com suco, você não tente mais explicar como você chega na proporção correta e como dá para fazer com qualquer suco, qualquer bebida. É, e também, habitualmente, a trufa francesa, ela leva algum tipo de um toque de bebida alcoólica. Licor, vinho, ou... Vinho é menos comum, né? Mas é vodka, com trô. Eu já vi trufa de uísque, que é bom para caramba. Sim. Licor. Também tem um licor de fruta, né? É, também tem bastante. Licor de laranja. É, mas nós não vamos usar nenhuma bebida alcoólica. Pode ficar tranquila, Twitch. Porque a Twitch é para mais de 18 anos, mas ela não permite coisas para mais de 18 anos. Então, nós vamos fazer trufas virgens. Ah! Sim, isso encheu a minha cabeça com uma série de piadas que eu não posso fazer. Enfim, os ingredientes que a gente vai precisar estão na tela. E é bom lembrar que a gente vai ensinar o básico de como fazer trufa e depois vocês conseguem fazer trufa de qualquer coisa com isso. A gente vai começar pela trufa de pimenta. A trufa de pimenta, a gente vai começar com ela, porque trufas saborizadas com creme de leite, elas são muito legais, porque elas têm um estilo diferente de ser feita. É que elas são saborizadas. Exato. Então, você não vai pegar e cacar pimenta, né? Você vai pegar a pimenta. Você vai precisar de... Espera aí. Você vai precisar de pimenta. Essa é malagueta. Essa é malagueta, a pimenta é a sua preferência. A gente não quis comer com o rabaneiro de novo, porque a gente sofreu muito. A gente não se odeia tanto assim. E também porque ninguém ia comer, o caçário não tá aqui, infelizmente. E nós não somos criaturas não humanas, que nem o caçário e o Vitor Lanky, pra comer essas pimentas super ardidas. Nata. A gente tá usando aqui nata porque é mais barato do Rio e do Sul do Brasil, mas você pode usar creme de leite. A gente pode usar creme de leite não fresco também. A gente pode usar o de latinha. O de caixinha é bom, não. Porque o de caixinha tem pouca gordura. Mas o de latinha funciona bem. O de latinha funciona. Só uma mistura pra misturar o leite. Só que você tira o soro. É, você tira o soro. E da proporção 2 pra 1, aqui nós temos 100 gramas de creme de leite fresco. Nata, no caso, porque é mais barato aqui no Sul. E nós temos 200 gramas de chocolate meio amargo. Ah, eu não gosto de chocolate meio amargo, porque é muito amargo e meu paladar sensível não permite. Ok, mas lembre-se que você vai misturar o chocolate com muitas outras coisas. Então, se você pegar um chocolate ao leite, que já tem pouco chocolate, e misturar com outras coisas, você vai tirar todo o gosto do chocolate. Então, você pega um chocolate um pouquinho mais amargo, pra quando ele misturar, pegar um gostinho de chocolate que o seu paladarzinho consegue tolerar. Exatamente. Então, pegamos as nossas pimentinhas, pimenta, e vamos picá-la grosseiramente. Como é que é picar grosseiramente? Em pedaços, mas não muito pequenos, certo? Nesse caso, nós vamos deixar as sementes, porque nós queremos que fique um pouquinho ardida. Sim. Se você não quiser que seja ardida, use outro tipo de pimenta. Pode usar pimenta de cheiro, pimenta biquinho, e pode também usar a malagueta mesmo, e você tira as sementes. Como nós queremos que fique ardida, então a gente vai usar com as sementes. Cheiro de pimenta subindo. Ai, eu adoro esse cheiro, é maravilhoso. Não gosto muito quando eu esqueço que eu cortei pimenta, e passo a mão apimentada nos meus olhos. Mas fora isso... É muito difícil. Não cocem a bunda depois de cortar pimenta. Nem os olhos. Nem os olhos. Nem o nariz. É, o nariz também arre de vacina. Nem na parte com mucosa. Não cocem canto nenhum, depois que vocês... Já tem pimenta como se tratou com o Covid. É. Você isolou a mão das coisas das partes sensíveis, que podem se contaminar e pegar fogo nesse caso. Então, olha aqui, eu piquei três pimentas, porque não precisa mais do que isso. Eu acho que três é pouco. Você acha? Eu acho. É uma malagueta, mas a malagueta é muito fraca, não é muito forte. É, mas... Eu mandaria fácil umas dez. Dez? Sim. Você vai comer, tá? Sim. Porque eu não me responsabilizo por isso. Eu já ia dizer que era o suficiente, porque só quem vai comer somos eu, Matheus e o Vini. Mas o Vini quer ser aventureiro, então vamos tacar mais pimentas. Então, as pimentinhas que vocês verem. Fresquinhas, tá, pessoal? Compre pimenta fresca. Pimenta seca não é tão interessante. Sempre que possível trabalhem com ingredientes frescos. Ah, sim. Falando em ingredientes frescos, Vini, enquanto eu corto aqui, fala do nosso patrocinador, Local Farms. Ah, sim, claro. Nós temos o patrocinador, que é o Local Farms. É uma distribuidora de alimentos orgânicos aqui em Porto Alegre, trabalhando com produtores regionais. Hoje, ele nos forneceu os morangos, que nós vamos usar na receita da trufa de morango, que vai ser feita depois. E, geralmente, eles nos fornecem ingredientes frescos e gostosos. E, além disso, eu e a Realiza somos clientes deles. Eles são muito bons. Comprim o horário no prazo. Entregam frutas, legumes e verduras de boa qualidade, com pontualidade, e são fofíssimos nós de atender. Exatamente. Se você não gosta de alguma coisa que vai vir na sua cesta, não tem problema. É só falar com eles que eles substituem tranquilamente. Dentro das possibilidades da estação, substituem. Por exemplo, na minha casa, a beterraba não faz sucesso. Então, sempre que tem beterraba, eu peço substituição, porque meu digníssimo marido e minha filhota não apreciam. Então, assim eu substituo sempre. Foram 10 já? Foram. A gente vai pegar essa aqui, uma panela. A gente fica usando essa panela baixa, só porque eu tô sem panela alta. O creme de leite fresco. Vamos colocar no fogo. E colocar pimenta. Uma coisa importante é que o creme de leite fresco não pode ferver. Então, a gente vai esquentar essa daqui, até ele ficar... Já deu, já deu. Tchau, coelhinho. Tchau, coelhinho. Até ele ficar... Ficar... Morninho. Ele ficar borbulhando em volta da panela. Seria assim, mirim em inglês. E daí a gente vai deixar nesse ponto. E depois a gente vai tirar do fogo e deixar infusionando com o calorzinho. Como se fosse um chá. Você vai esquentar, vai tampar e deixar quietinho num canto durante um tempinho. E depois você vai coar. Você não... A gente não vai comer os pedações de pimenta. Sim. O caçalho não está aqui para fazer isso. Exatamente. Se o caçalho estivesse aqui, então aí a gente poderia até rechear com pedação de pimenta, que ele ia gostar. Sim. Depois ele ia cheirar o chocolate e comer só a pimenta. É. Se o Vitor Luck estivesse aqui, a gente teria comprado Carolina Ripper. Mas não. Sim. Né? A gente, inclusive, encontrou Carolina Ripper para vender. Carolina Ripper, para quem não sabe, é a pimenta mais ardida do mundo. A gente encontrou, mas aí a gente não vai usar, porque a gente tem uma ervida. Olha, aqui já está borbulhando na lateral. Você consegue mostrar, Matheus? Você consegue colocar a câmera mais perto para mostrar? Olha só. Está vendo as bolinhas aqui ao redor? Ao redor. É o ponto ideal. Mais do que isso, ele pode talhar e não vai dar certo. Creme de leite fresco não pode... Ser fervido. Ser fervido. A gente vai pôr aqui, no outro pote. E vai... Deixar tampadinho aqui, infusionando. Enquanto infusiona, nós vamos fazer outro sabor de trufa. Que é a trufa de morango. A trufa de morango, a gente vai começar ela... Como que acontece? Como a gente falou antes, você tem uma medida clássica para fazer trufa com creme de leite, que é 1 para 2. Você não tem essa medida clássica para outros líquidos. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que descobrir no olho. A gente vai explicar como que descobre no olho aqui agora. Mas para começar a fazer isso, a gente vai precisar derreter o chocolate branco. E para derreter, nós vamos fazer banho-maria. Mas o que é banho-maria? Banho-maria é uma técnica de cozimento que a gente usa, inclusive, para fazer pudins. Se você colocar o seu pudim direto no forno, ele vai queimar, não vai dar certo, vai desandar. Então, você coloca água e tampa. Água numa forma maior e tampa tudo para ele cozinhar. Aqui é isso que nós estamos fazendo. O Vini colocou a água embaixo, outra panela menor em cima e vai colocar o chocolate picado. Certo? Importante do banho-maria para trabalhar com chocolate. Não pode deixar a panela cheia d'água fervir. Chocolate pode queimar, gente. Inclusive, o ideal é você fazer banho-maria sem encostar a panela de cima na água. A gente não tem panela suficiente para isso aqui, então paciência, vai ficar boiando aqui mesmo. Não é o ideal, tem que cuidar mais. Porque o chocolate queima é muito fácil. Sabe quando você está fazendo chocolate e fica tudo granuloso, esquisito, meio escroto? É porque ele queimou. Exatamente. E o chocolate queimado, você joga fora, não tem o que fazer com ele. Chocolate queimado, ele fica com gosto de queimado, ele fica com uma textura meio estranha, meio grossa assim, meio esquisita e ele não derrete. Ah, eu estou aqui tentando derreter o meu chocolate e ele não está funcionando. Quer dizer, muito provavelmente, que você queimou o chocolate. Certo? Existe uma alternativa. Qual é a alternativa para esquentar o chocolate? A alternativa é você usar o forno micro-ondas. Você vai colocando de 15 em 15 segundos. Coloca, aí você dá uma tiradinha, dá uma olhada se já foi ou não. Aqui no caso, a panela, meu chocolate ainda está totalmente frio. A panela ainda não esquentou. Então, como a panela não esquentou ainda, o processo de derretimento não começou. Ah, mas eu tenho preguiça de picar chocolate. Olha aqui o tamanhinho do chocolate picado. Está vendo? É, por que você pica? Porque diminuindo o tamanho, fica mais fácil de derreter. Sim, derrete mais rápido. Para mim. Aí, se você, ah não, mas eu não quero, eu quero colocar um pedação. Então, meu caro, é por sua conta em risco, muito provavelmente, existe uma grande possibilidade do chocolate vir a derreter. A derreter não, a queimar. Porque, como é um pedaço muito grande, e a superfície que vai entrar em contato com o calor é menor, o meio do chocolate é muito grande, então daqui que você derreta esse meio, o que estava por fora, já foi bastante esquentado. então pode ser que ele queime. Também não é recomendável que você derreta direto no fogão. Coloque o chocolate numa panela e direto na chama do fogão. Por que você não vai fazer isso? Porque existe a grande possibilidade de queimar. Ah não, mas eu sou uma doceira experiente e vou fazer dessa forma. Se você acredita que a sua capacidade técnica de olhar e identificar o ponto é boa desse jeito, então você pode fazer à vontade. Até porque a gente experiente consegue fazer assim. Isso não é uma coisa, não é uma mentira. As pessoas que são muito experientes com chocolate conseguem derreter direto no fogo. Só que assim, se você está assistindo o Sal e Tormenta e se perguntando se você deve ou não, você provavelmente não deve. Pega a tijela de vidro ali. Pega. Enquanto a gente está esquentando o chocolate, a gente vai esquentar o suco de morango. Não, não. A tijela grande é de vidro. É muito importante também o seguinte. Como a gente vai fazer as trufas aqui, não tem tanta importância. Mas se vocês forem fazer chocolate derretido, fazer casca, fazer bombom, fazer um ovo ou algo do tipo, vocês não podem... Vocês não podem... deixar cair água no chocolate, senão o chocolate desanda. Exato. Ele vira uma maceroca de ditadura esquisita. Existe uma técnica francesa que chama ganache com água. Eu sei fazer? Não. Mas eu sei que existe a técnica e eu sei que não é qualquer um que é capaz de fazê-la. Talvez um dia, se eu fizer um curso de chocolatier, aí eu aprenda e ensine vocês. Mas até lá... Não. Eu não sei. Oi, Glau. Eu vi que você chegou. Tudo bom? Basicamente, o que acontece é que a gente corta com uma textura estranha, a ganache com água. Ouve sobre água. Quando a gente corta com aquela textura estranha para que ele desandou, quer dizer que falta pouco líquido nele. Você tem que acrescentar mais líquido até ele ficar com uma textura de ganache. Só que se o objetivo não for fazer uma ganache, ele cai líquido, ele não vai mais prestar para nada que ele prestaria enquanto chocolate, chocolate. Então, ou você coloca mais líquido que você está tomando uma ganache, ou você senta e chora. Por exemplo, ovos de chocolate e bombons não se faz com ganache, então não vai funcionar. Sim. Você, para um bombom, aquela casquinha gostosa, crocante, que você morde e faz... Então, aquele snapzinho, aquela coisa gostosa, não pode ter água dentro do chocolate. se cair uma gotinha de água, seu chocolate já desandou. Não precisa de muita água, quase nada. Isso é o que mais para o que eu falo de surpresa, na verdade. As pessoas acham que precisa de muito mais água do que precisa de verdade. Olha só, o Vini está aqui mexendo no chocolate, o processo de derretimento está começando. Ah, mas está muito esquisito. Sim, porque os chocolates, eles derretem a temperaturas diferentes. O chocolate branco, ele demora um pouquinho mais porque ele tem mais gordura. Mais manteiga de cacau. Mais manteiga de cacau para ele entrar no ponto de derreter. O chocolate meio amargo, ele é mais rápido. Ele derrete de maneira uniforme e de maneira mais rápida também. Quando você vir que a sua água está bem quente, então, a sua panela provavelmente está quente e você não precisa mais da sua água. É, o ideal é não perder. Exatamente. Inclusive, eu acho que até para tirar daqui e mexer um pouco fora porque a panela está bem quente já. Acho que ela está derretendo tanto a maçaroca escrota. Mas vai melhorar? Vai melhorar, ele vai derreter, vai ficar tudo bonito. Tudo vai dar certo. A parte dele até derreteu. Mas outra coisa, ah, vou derreter no micro-ondas. Como no micro-ondas você não vai ter contato direto com a água, é mais seguro. Você não vai correr o risco de cair água no seu chocolate e cagar tudo. Mas o chocolate continua sensível. Derreter o chocolate no micro-ondas, você pica ele bem pequenininho e você coloca de 15 em 15 segundos. 15 segundos, mexe, vê se derreteu. 15 segundos, mexe, vê se derreteu e por aí vai. Você não deixa lá um minuto e vê o que acontece, ele vai queimar. E também nem faz o seguinte, tem gente que olha e faz assim, não derreteu. E deixa, não, você tem que dar uma boa misturada porque o chocolate, às vezes ele está derretido embaixo e a parte de cima ainda não derreteu completamente. Se o resto do chocolate já está quentinho, então a parte de cima ela vai derreter com calor só. Você não precisa continuar com a fonte de calor para que ele derreta. Sim, exatamente. Eu prefiro fazer isso no micro-ondas, com certeza, porque eu odeio detesto de um banho-maria. Eu prefiro, detesto usar micro-ondas. Alisa, você gosta das coisas tão elógicas, você gosta de pegar uma lata velha, fazer buracos com pregos de ralador em vez de comprar um ralador. Não, eu não faço mais esse tipo de coisa. Você gosta de pegar o coco e espremer a carne do coco até ser o leite. Sim, eu aprendi a fazer leite de coco dessa forma. Pega o coco fresco, aí você tem um ralador que você faz com a lata. Sabe lata de milho e milho e tal? Você pega e você entorta as pontas todinha. Aí você parte o coco seco no meio, senta, coloca essa parte de ralador. Aí você vai com toda a força e cuidado raspando aquilo ali. aí vai sair um monte de coco ralado. Aí você pega aquela quantidade de coco ralado, põe num pano bem limpo e de trama fechada e torce. O que sai é o leite de coco. Mas eu descobri que não é assim que todo mundo faz. Tem formas mais fáceis de fazer isso. Exatamente. Não, derrete o corno. Bem, vamos ver aqui os chats. Não coloque direto no fogo. Exatamente, meu amigo. Vedagum. É, o Vedagum ele trabalha, ele é padeiro, se não me engano. Ele trabalha com comida. Então ele... Ele sempre dá boas informações aqui no comentário do Salve e Tormenta. Exatamente. Então, demora onde a Vedagum? Vamos fazer um collab aí um dia. Eu acho uma boa ideia. Eu adoro mexer com pão. Tem pão de tocinho, né? Chamar um padeiro pra ajudar com pão de tocinho, aí já é. É uma boa ideia. Também tem outras coisas que a gente vai fazer no futuro aqui em Salve e Tormenta que podem ser bem legais. A gente vai investir mais nos salgados, sim, não vamos ficar só nos doces. É que é pássaro, né? Então a gente fazia isso de fazer bacalhau. Exatamente. Eu não gosto de bacalhau. A Elisa gosta que tem gosto de pano de prato. Exatamente. Sujo. Porque a Elisa comer um pano de prato sujo, eu não faço a menor ideia. Mas aí tem que perguntar pra ela os fetiches dela. A gente não julga fetiches no Salve e Tormenta. A gente é a favor da diversidade e não faz king shame. Exatamente. É melhor pano de prato sujo, ou seja, batalhau, do que alguns frangos de churrascaria que é mal temperado e tem gosto de fralda. Sim, justo. Por que você comeu fralda? Eu não faço a menor ideia. Então, fralda de criança, sabe aquela? Pois é, não é agradável. Você sabe, né, Elisa, que você podia só lavar a fralda e você precisava comer a fralda. Não, porque a fralda é descartável. Você podia jogar ela fora e você precisava comer a fralda é descartável. Não, lógico que não. É porque o frango ele fica com uma textura esquisita, sabe, quando é mal feito a gente não arrascaria? Terrível. Eu já fui falar em fazer... em fazer... em comer placenta, mas em comer a fralda do filho usada a primeira vez que eu trouxe foi que eu fosse falar. Ah, o Vedagum é de Belém. Belém? Ah, então eu quero ir sim. Muita vontade de comer comida de Belém. A gente pegava aqui dentro. Caiu. a água eu fiz caca fiz caca o que eu vou fazer para resolver a caca? Como nesse caso acho que eu coloco muita água na panela enfim. A gente está armador a gente trabalha com texto não com comida a gente está aqui só para passar vergonha mas nesse caso específico como a gente vai fazer as trufas dá para dar uma concertada nisso. Dá porque a gente já tinha o objetivo de fazer uma ganache então não é uma grande perda se nós fôssemos fazer casquinha de ovo de páscoa por exemplo não ia dar certo. A gente vai pegar esse suco de morango que está quente vai jogar aqui e vai dar uma mexida e esse calor do suco de morango vai derretendo vai derretendo o chocolate então a gente só vai seguir o processo como esperado. Quando você faz ganache é legal dar uma mexida com um fuê ou com uma colher para emocionar o chocolate com a mistura. Ó pessoal responda a enquete que o Matheus colocou no ar certo? Você gosta mais de de que você gosta mais? O que? O que? O que? Responda a enquete porque a resposta de vocês pode influenciar em alguma coisa. O que será que vai influenciar aqui no Sal e Tormenta? Será que será na próxima receita? Quem sabe? Quem sabe o que os deuses de tormenta nos guardam? Também quem sabe o que o senhor Guilherme Desbalde nos aguarde nas produções do mês que vem? Eu não vou mexer mas você está vendo aqui tem uns pedaços de chocolate meio grandes aqui ainda mas o calor da mistura já tem uma capacidade de derreter esse chocolate sozinho. Então assim não se desesperem vão mexendo e o ponto da ganache é basicamente o ponto até ficar cremoso. Isso. Se ficar meio seco meio estranho é porque foi muito depois você copa um pouquinho até ficar cremoso. Gela vai ficar consistente porque tem chocolate. E o a questão da ganache da trufa é o seguinte você não vai terminar aqui a ganache e você vai enrolar ela precisa descansar para ela ficar mais consistente. Tem muita geladeira. Exatamente. Agora geladeira não coloquem no freezer se você vai colocar no freezer pode ser se você esquecer um minutinho além forme cristais de gelo e der errado porque vocês sabem que gelo é água. Sim. E o que não vai bem com o chocolate é água e aí pode ficar mais líquido do que você gostaria e você vai tentar enrolar como se fosse um brigadeiro e não vai dar certo. Inclusive é uma coisa que vocês têm que as pessoas não sabem mas não sei o que eu ia falar esqueci. Mentira. Minha mãe dizia que quando você vai falar uma coisa esquece é mentira. Por que que as trufas vão dar certo na sua casa se não dão certo no Masterchef? Você pode se perguntar e nos perguntar. Por que que as trufas não dão certo no Masterchef? Porque eles lá são provas com tempo e a ganache precisa descansar para ela ficar na textura correta para ser enrolada e ficar no formato bonito e bem feito. Então as ganaches do Masterchef muitas vezes tentam se enrolar com ela muito líquida então ficam aquelas coisas horrorosas que não dão muito certo e os próprios participantes xingam 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 por que porque eles não tem tempo então eles tentam acelerar o processo colocando no ultracongelador o que é o ultracongelador? Um freezer elevado a enésima potência é um freezer super ultra forte então um minutinho lá no ultracongelador faz toda a diferença então pode ser que congele e a ganache fique mais líquida do que deveria e desande pode ser que congele demais e eles não consigam manusear corretamente então fica duro por isso que tá tão errado o ganache no masterchef mas na sua casa você vai fazer com calma com cuidado e com atenção então vai dar super certo uma coisa importante também a ganache ela é muito super sátil você pode usar ela pra rechear bolo pra cobrir bolo pra fazer na verdade qualquer doce que vai uma cobertura de chocolate você pode fazer ganache e dependendo da quantidade de líquido que você colocar a ganache vai ficar mais líquida então aqueles bolos por exemplo que você tem aquelas gotinhas escorrendo isso é feito com uma ganache com bastante creme de leite porque daí ele fica bem mais líquido e ele consegue escorrer se você fizer com menos creme de leite você vai conseguir ficar mais duro e dá pra enrolar que nem uma trufa a ganache clássica clássica mesmo a proporção é um por um um de chocolate por um de creme de leite ah então ela é utilizada bastante em cobertura e em recheio de bolo que gente já dissolveu basicamente o chocolate a gente vai levar pra geladeira e esperar e esperar você vai aproveitar e levar isto aqui para poder nos fazer o preto pode usar mesmo panela preto não tem problema vamos lá é exatamente porque nós estamos infusionando aqui a nossa pimentinha não esqueçam da pimenta ela está aqui dentro do creme de leite está vendo isso que é qual é a ideia de infusionar infusionar é passar um pouquinho do gosto do ingrediente para o creme de leite não vai ser a mesma coisa que você morder ele vai passar um pouquinho do gosto certo então não vai ficar aquele gostão de pimenta igual comer uma geleia de pimenta ele vai passar um pouco do perfume da pimenta e um pouco da picância aqui ó eu posso sentir o cheiro da nata e aquele ardidinho bem no fundo ainda precisa num tempinho aqui para a infusão funcionar melhor certo enquanto isso olha só aqui o chocolate esse chocolate aqui é meio amargo esse chocolate aqui é meio amargo certo foi bem picadinho quando você faz esse tipo de preparação que você vai colocar outros ingredientes é importante que você use um chocolate sem muitos aditivos isso significa o que? nada de chocolate hidrogenado mas eu gosto de chocolate hidrogenado tá bom tudo bem aí você faz com hidrogenado mas assim não vai ficar um gosto muito forte de chocolate ele vai ficar mais sutil se você escolher colocar um sabor que seja muito forte então o sabor do chocolate ele vai ficar mais sutil certo? vamos ver o Vini brigou com quem gente? ah o ganache precisa descansar? sim mas eu gosto do gostão de pimenta aliás uma geleinha de pimenta agora hum então eu sei que você gosta muito de pimenta você e o cassaro foram os únicos capazes de comer mais do que uma garfada do sorvete a Pietra também e a Pietra né? a Pietra é filha de mexicanos ah então a Pietra não conta a Pietra é a nossa responsável pelo saque ela é um amor de pessoa todos da equipe gostamos demais dela ela tem um metro e meio de pura retadice certo? ela é filha de mexicanos então ama pimenta pimenta também ela gostou muito do doce de nimbi que foi o frescor de nimbi que é o sorvete de pimenta o Lucky quando veio na Lucão aqui nos conhecer ele também adorou vou o Cassaro não fala que eu estou servindo dele exatamente o Cassaro ama pimenta também então quando o Lucky voltar aqui a gente faz um bolo de pimenta para ele para o Cassaro vai ser delícia então eu vou colocar aqui para derreter o nosso chocolatinho preto certo? eu coloquei aqui no banho maria vocês vão poder observar que o chocolate preto ele vai bem mais rápido do que o chocolate branco olha só ele já está já iniciou o processo de derretimento aqui ó tá indo bem pode vir a gente vai vir aqui vai derreter lembrando que assim o gorá pode ser construído de várias formas assim como o chocolate e a trufa nada mais é do que o gorá quente vai ser basicamente a gente vai derreter essas trufas no chocolate quente porque ele tem muitas formas de fazer chocolate quente várias 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 tem o chocolate quente francês que é feito de um jeito o mexicano o mexicano o italiano são todos diferentes a gente vai escolher o jeito mais fácil fora misturar achocolatado com leite quente que é fazer com uma ganache porque ela está meio derretida ó nossos amigos da cozinha dos tronos dizendo que o pesadelo deles é mexer com chocolate por quê? só porque quando você mexe com chocolate você fica cheio de chocolate a sua cozinha fica cheia de chocolate a sua casa fica cheia de chocolate seus gatos tem chocolate para falar tudo errado e no final dá tudo errado e você tem que fazer de novo do zero mas não sei por quê chocolate é complicado um dia quem sabe talvez a gente ensine vocês a temperar chocolate sim Elisa sabe sei não é difícil não é uma coisa muito simples faz muita sujeira mas assim vale a pena a temperagem de chocolate é o que deixa o chocolate brilhoso nos dias mais quentes ele não vai derreter e quando você morde dá aquele bem gostoso você não sabe o que é bem os especialistas chamam isso de snap que é basicamente como não estou pepá é importante é uma coisa que ele ele estava falando de chocolate hidrogenado de chocolate hidrogenado por que ele não funciona chocolate é basicamente uma mistura de açúcar manteiga de cacau e sólidos do cacau e leite aí você vai mexendo as proporções desses ingredientes para conseguir um chocolate mais ou menos amargo quanto mais leite menos amargo o chocolate e tem chocolate branco que é só manteiga de cacau o leite em pó e o açúcar aí não tem sólidos de cacau por isso que discutem esse chocolate eu não vou tomar uma discussão imbecis que todo mundo saca cheio de ouvir o que importa é que é gostoso e eu como sim quando você tempera o chocolate você pega os cristais da manteiga de cacau e faz com que eles todos derretam na mesma temperatura que é um pouco mais alta do que a temperatura que ele derrete normalmente então ele fica mais interessante como o chocolate é difícil de trabalhar como bem disse o nosso amigo da Cozinha de Tronos como ele é mais difícil de trabalhar o chocolate hidrogenado é basicamente um chocolate que mistura manteiga de cacau por gordura hidrogenada isso faz com que seja muito mais fácil você trabalhar porque você não tem que temperar o problema é que o gosto é muito pior até porque boa parte do gosto do chocolate vem da manteiga de cacau quem já passou a montaiga de cacau nos lábios já sentiu aquele arominha de chocolate então o gosto fica muito pior ele é mais barato também porque a gordura hidrogenada é um ingrediente mais em conta isso quem é mãe aqui no chat que já pegou os cílios cheirando e lambendo o batom de manteiga de cacau levando a mão isso é muito comum porque o cheiro é de chocolate então a lambida não é tão agradável quanto o cheiro olha só como ele derreta o chocolate preto ele derrete fácil rápido olha só já está todo derretido brilhoso tem uns pedacinhos pequenininhos de chocolate dentro que vão derreter com o calorzinho do que já está aqui é com calor residual né reparem que eu nem liguei a panela de novo eu só coloquei na água que já estava quente ele derreteu super de boa exatamente se a gente fosse temperar se a gente fosse temperar esse chocolate agora a gente transferiria ele para outro recipiente e a gente daria um choque térmico nele baixando esse chocolate meio amargo né então baixaria uns 4 graus de temperatura ah como você sabe disso normalmente com um termômetro como você aprendeu com o dedo é fácil aprender com o dedo não mas a minha mãe ensinou provavelmente a tia doceira do seu bairro vai fazer com o dedo exatamente ou colocando no lado aqui é e vai ficar uma ideia perfeita mas os grandes confeiteiros não fazem isso eles não fazem com o dedo porque eles são pessoas muito lindas são franceses que como todo mundo sabe são um povo muito de gente extremamente temos aqui o nosso chocolate e agora a gente vai adicionar o nosso creme de leite com pimenta devidamente infusionado devidamente infusionado e coado pão duro não você está deixando deixa eu ver sim eu também assisti o cozinha dos tronos nós também assistimos o escola de chocolate é fantástica eu adorei esse reality adorei 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 comi os doces e casado com o confeiteiro eu sou casada então eu só comi os doces a gente vem aqui mistura para emocionar a mistura mesmo processo fuê direitinho com calma sem pressa não precisa tirar o pai e a mãe da forca vá mexendo que ele vai incorporando olha só nesse ponto você acha que vai dar errado ele está com uma aparência meio esquisita meio granulada mas pode ir com calma que você vai conseguir incorporar bem sim certo não precisa ficar nervoso nesse ponto nem nervosa atualmente assim sem querer falar de economia mas já falando ovo de páscoa está caro né então essa é uma alternativa as trufas são uma boa alternativa para quem não abre mão de comer chocolate na páscoa e não quer só morder uma barra né então é uma maneira também de você incorporar sabores diferentes e dar um toque diferente especial a sua páscoa também em casa em arton tem páscoa não sei mas tem mas tem gorade tem gorade gorade é bom e as mecânicas de gorade elas já estão no livro do jogador no T20 né já estão incorporadas lá direitinho são canon então então você já pode usar na sua mesa desde já ganache pronto mostrar aqui a ganache pronta assim o fuero não é muito bom para isso é o fuero não é muito amigo nesse momento deixa eu tirar aqui direitinho vamos ver como essa ganache está com brilho lindo olha só o brilho da ganache está vendo gente a textura aqui para vocês saberem como funciona na sua casa aí agora você vai colocar na geladeira até que ela fique com uma textura mais firme quanto tempo demora para ficar uma textura firme depende da sua geladeira porque ah Elisa porque depende da geladeira porque depende da regulagem da sua geladeira a gente sabe que geladeira tem regulagem normal mediana menos fria ou mais fria então conforme a regulagem que estiver a sua geladeira vai influenciar depende das camadas das prateleiras quanto mais frio quanto mais frio está então são as primeiras certo por isso que a gente coloca as frutas no último e as verduras para não queimar o frio da geladeira não queimar a gente coloca sempre na gaveta embaixo então vai depender normalmente o tempo de descanso varia entre 40 minutos e 2 horas para que fique na textura correta para que você consiga enrolar ah mas eu não quero enrolar então tá bom se você não quer enrolar você quer comer de colherada então na hora que você achar que a textura tá boa pra você comer fique à vontade também esse tipo de ganache fica gostoso se você quiser fazer um banho nas frutas nas frutas de gestação uma sobremesa diferente como dizem como dizia quando eu era criança fruta não é sobremesa né manda não é sobremesa então você jogando uma ganache saborizada em cima não quando eu era criança era assim se a minha mãe dizia assim Elisa eu dizia mamãe qual é a sobremesa é fruta aí dizia bem você podia ter dito que não tinha né nossa esse esse ganache de pimenta tá uma delícia tá bem ardidinho lucky você ia gostar isso com sorvete de creme deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat concordo com você vei dragão eu mostrei mostramos na pazinha que a gente chama de pão duro né fica melhor do que mostrar no fuê deixa eu me ver você se amarra como fruta em sobremesa vitor lucky então vitor você é uma pessoa com gostos peculiares né no que diz respeito a culinária não é verdade meu amigo porque realmente fruta de sobremesa fruta é bom é uma delícia um lanche excelente agora a fruta pura de sobremesa eu fico triste meu coração gordinho gostaria de uma coisa mais doce né então também essa ganache aqui ó além de ser utilizada como cobertura como recheio ah eu quero usar o bico de confeiteiro e agora o que que eu faço leva pra geladeira quando ela tiver uma textura firme você bate um pouco com o fuê ou na geladeira ou na geladeira ou batedeira desculpem você bate na batedeira pra que ela aere um pouco aumenta um pouquinho e tal você coloca no saco de confeitar e você faz a decoração que você quiser por que você não vai fazer isso Elisa demonstrar pra gente como é que faz isso meus caros eu não sei confeitar eu tenho saco de confeiteiro eu tenho os bicos eu sei a teoria mas na prática fica uma porcaria então pra não ferir os seus olhos eu não vou demonstrar como é que se confeita nada tá o que que vocês estão dizendo cabia uma pimenta da jamaica nessa sobremesa concordo com você imagina uma manga bem madura um pouquinho diferente da jamaica e uma ganache de chocolate meio amargo fica o ouro doce é complicado é é complicado mesmo assim quando você usa ingredientes que não são tradicionalmente usados em doces em doces com pimenta então é mais difícil mas por exemplo eu tenho certeza que uma boa trufa de gengibre vai ser uma delícia gengibre fresco é muito gostoso então gengibre com um bom chocolate meio amargo deve ficar assim fantástico vou fazer em casa não porque eu tenho uma filha de oito anos então ela não vai gostar de gengibre 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 pra ela se resume a curry eu faço curry lá em casa e ela adora curry mas não vou misturar com chocolate gengibre porque ela não vai apreciar e eu não estou com vontade de ter problemas domésticos em relação a isso então gente eu estou arrumando aqui direitinho porque agora nós vamos começar o processo de enrolar as trufas propriamente ditas pra gente ver como é que elas ficam aqui está a textura da ganache pós geladeira tcharam essa daqui está meio frouxa meio firme é está bem olha só gente mais cremosa essa daqui está um pouco mais cremosa essa daqui é de chocolate amargo com coco vocês podem ver que a textura é semelhante a de um brigadeiro e a trufa a gente também a gente também cobre igual a gente cobre igual a gente cobre um brigadeiro igual a gente cobre com cacau em pó que é uma das opções então a gente vai usar outras coisas porque a gente é diferente exatamente a gente vai usar normalmente se usa cacau em pó como cobertura uma trufa também bem tradicional que é bem comum você vê você vê a venda é a de café certo só que aí também é complicado eu já vi feita com o café coado só que a textura não ficou muito legal na que eu vi então se você ah eu quero fazer uma trufa de café eu acho que vai dar certo eu gosto desse sabor então você infusiona o creme de leite ou a sua nata com o café instantâneo que funcionaria melhor para você diminuir a quantidade de líquido se você jogar um café coado dentro você vai aumentar a quantidade de líquido e pode ser que desante ó essa aqui é uma uma ganache de chocolate com coco a gente fez com leite de coco e jogou um coquinho ralado por dentro isso aqui é mais diferente de uma ganache de chocolate branco com jasmin a gente infusionou a nata com um chá de jasmin igual a gente infusionou a pimenta com a pimenta e fez a ganache com chocolate branco agora cara da sujeira mãos limpas você não vai passar nenhuma gordura tá e vamos enrolar e jogar dentro dos respectivas coberturas minha mão é quente então ela derrete fácil olha aqui ó o ideal é uma bolinha bem bonitinha minha bolinha não vai sair tão bonitinha assim porque minha mão é quente a controvérsia tem gente que acha que é melhor ficar meio tortinho pra parecer mais com a com a trufa fungo é ficar mais rústica e a quem prefira é na medida as pessoas deve fazer menorzinho né Elisa é é porque eu sou exagerada não precisa fazer a gente não quer fazer cinco trufas não gosta de sujar as mãos Vitor Lucky você não gosta de nada fica na sua sujar as mãos é parte da diversão se você não pode fazer um pão sem sujar as mãos Vitor Lucky você fez um pão lindo outro dia eu quero saber como você sovou essa massa sem meter a mão dentro é assim gente a gente tá cobrindo a trufa de jasmin com chocolate branco raspado e a gente tá cobrindo a de coco com coco ralado é coco fresco tá pessoal não é coco coco seco por isso que ele tem esses fiapos longos e parece um ninho tá parecendo um ninho não colocando manteiga na mão a gente só tá a gente só tá pegando o negócio deixando o próprio calor da mão não deixar grudar não precisa passar nada porque senão você vai aumentar a quantidade de gordura pode ser que na hora de comer dê um efeito esquisito sim na boca tem muita gordura né chocolate é gordura creme de leite é gordura sua mão também tem gordura então e quando você come ela vira gordura quando você come o doce não a sua mão não come a sua mão pessoal é um processo muito doloroso e a sua mão não vai crescer de novo a menos que você seja o Homer Simpson tem um episódio fantástico dos Simpsons que ele fica viciado nele mesmo ele começa a se comer você já viu? ele fica com um cara gosto de caramelo não é? não é que ele come ele por acaso ele come um dedo dele aí ele é a melhor carne do mundo porque afinal de contas eu não faço exercício sou macio e só como gorduras então eu tenho a melhor carne do mundo aí ele começa ele fica viciado e começa a comer ele mesmo aos poucos até que ele se come até o fim o Homer Simpson deu ultimate gostosa com certeza você pode ser gostoso mas não tanto quanto o Homer Simpson não se come não se come muita gente principalmente minha mãe fica orgulhosa das minhas trufas que bom a minha ia me dar um maior você sabe que se você pegar menos chocolate ela fica menor tem um raciocínio de causa consequência não a questão não é essa são os fiozinhos e ela ia reclamar porque elas estão achatadas quando eu era criança que ajudava ela a enrolar docinho como minha mão é muito quente a cada dois docinhos eu parava enfiava a mão no gelo pra poder não ficar muito feio mas vocês entendem que eu não quero fazer isso agora né também tem o seguinte em doceria por exemplo as trufas elas habitualmente são medidas tá todas as trufas elas têm a mesma medida elas são pesadas na balança pra que uma não seja maior que a outra as minhas por exemplo elas são de tamanho GG as do Vini são para pessoas de dieta não a minha tem que comer mais trufa não porque assim na sua trufa não dá pra nem sentir o gosto claro que dá ela tem que comer mais trufa não dá comer uma vez só ficar empanturrado como é que a pessoa empanturra com uma trufa desse tamanho Elisa só a trufa cabe na palma da minha mão exagerado não sou exagerado aí depois eu sou a drama queen aí depois eu sou a drama queen olha só a quantidade que eu tô colocando gente não é muita coisa tá vendo Elisa tá pegando meu pé me proteja só tô sendo sensata esse aqui já derreveu o datara tá quente de novo tá com o fogo aqui do lado enfim acho que já demonstrou o suficiente já demonstrou o suficiente vamos pôr isso aqui de volta na geladeira isso aqui é muito bom essa trufa de jasmin essa trufa de jasmin ficou excelente mesmo a minha tá parecendo um ninhozinho olha só pessoal ela tá bonita na verdade bonitinha bom agora te vai assinar como te chamar a trufa em gorá é então você lava primeiro e depois eu lavo não dá oi meu nome é Elisa e eu vou fazer chocolate quente com vocês agora não dá né pessoal tem que dar uma lavadinha nessas mãos pra esquentar as coisas e tal deixa eu ver aqui o Vitor Luck disse que sem gordura na mão é verdade e daqueles de Halloween não é eu sou teen trufas nesse momento a Elisa é a própria chocolate quente como a gente vai fazer o chocolate quente de gorá a gente vai começar esquentando o leite temos leite de vaca nada muito diferente do esperado até agora e esperá-se quentar a gente queria na verdade fazer esse chocolate quente com as trufas de pimenta que a gente vai cobrir com pimenta rosa mas a gente não se planejou mal tem que pimenta rosa a gente passou num processadorzinho pra moer geralmente só a casquinha vai grudar na trufa mas tá perfeito vai ficar bonitinho vai ficar gostoso vai ficar com aromatizado com pimenta rosa que é uma pimenta que não arde mas é uma pimenta gostosinha o cheiro da pimenta rosa é maravilhoso assim perfuma tudo a casa toda a vida é perfumada com pimenta rosa olha só que beleza ela vai muito bem com peixe então se um exemplo um exemplo ah eu quero fazer peixe pra essa páscoa e não sei o que eu vou fazer que eu sempre faço a mesma coisa varia um pouco no tempero usa pimenta rosa que vai dar muito bem com peixe ela fica excelente você vai fazer peixe com pimenta rosa Elisa? não eu não como peixe o que é que você vai fazer pra sua páscoa Elisa? lombo com chutney tudo a ver é bom lembrar que esse processo vai funcionar com todas as trufas talvez sempre uma confruta muito cítrica tipo maracujá mas no geral é pra funcionar com qualquer uma das trufas até porque a chocolate dá uma estabilizada no ácido pra não derreter não talhar o leite eu vou dar essas trufas gigantescas pra fazer isso pode usar duas trufas disso aí já dá uma canecuna sim o lado bom de ser uma pessoa grande que faz coisas grandes leite de vaca vaca ou vaca de processada olha se você conseguir pegar uma bistec e tirar o leite dela pode usar eu não sei como isso vai funcionar mas eu não sei de nada também nessa vida para esperar o leite o leite esquentar porque a ideia é que o leite ele esquente e ele derreta a trufa sim certo? então o leite ele vai ficar mais cremoso porque a trufa ela já tem um agente multiplicante então vai ser como se você usasse um chantilly extra ou alguma coisa assim vai ficar um leite mais grossinho ah então eu quero fazer sei lá vai ter a gente vai chegar no inverno aqui no indigno de mistura está um pouco fresco o resto do país eu sei que não está tanto mas agora chegando maio e junho vai começar a esfriar eu quero fazer agora na minha mesa de inverno uma sugestão que eu dou você faz essas trufas faz várias delas pega uma térmica com leite quente e faz o pessoal fazer os seus próprios chocolate quente dentro de uma caneca é bem interessante e assim também é uma forma de diminuir o trabalho e deixar mais personalizado sim que cada um pega o sabor de sua preferência sim não faz com um só é uma forma fácil de você você pode guardar na geladeira durante uns 3, 4 dias então você pode ah, não quero comer as trufas faz um monte de trufa guarda na geladeira você vai ter durante uns 3, 4 dias para você ter um chocolate quente muito fácil de fazer e bem gostoso é outra coisa que funciona bem sim, é verdade e chocolate quente assim, eu ainda não se a pessoa gostar de chocolate então facilmente vai gostar de chocolate quente ah, mas eu sou intolerante a lactose eu quero tomar esse chocolate quente o que é que eu faço? essa trufa de coco no caso ela levou leite de coco não foi vinho sim e a gente usa chocolate de 70% dependendo da marca de chocolate de 70% ele ele não vai leite em pó então o chocolate ele é 60% dependendo da marca que você pegar da olhada dos ingredientes ele é vegano exatamente aí por exemplo eu quero fazer o chocolate quente com essa sua trufa de coco certo é só você ao invés de usar leite de vaca né você não quer tem alergia enfim não está afim de leite de vaca tudo bem escolha o leite da sua preferência esquenta da mesma forma e o procedimento é o mesmo ah ficou amargo pra mim açúcar né meu bem açúcar é seu amigo nesse caso pode usar sem medo o adoçante né mas pensa assim a quantidade de a quantidade de leite de chocolate que é marco que você vai usar pro leite não vai ficar não vai ficar amargo talvez você ache que falta açúcar mas assim amargo não vai ficar porque é pouco chocolate pra muito leite exatamente ou uma alternativa de ficar mais doce você usar exclusivamente a trufa é você fazer como chocolate branco temos um gorá um gorá de coco muito bom muito gostoso se você quiser pode decorar com chantilly em cima fica bem legal sirva com os biscoitinhos sim e muito sucesso sim bom pessoal é isso tô guiando em cima da gente eles é casado mas eu não sou cai em mim o Matheus teve uma crise de risco ele saiu correndo daqui sim então é isso pessoal essa é uma treta de gorá quente uma forma de vocês consumirem o gorá quente de forma rápida na mesa investigar de bom chocolate quente porque chocolate quente fica com aquela película dependendo do que você colocar e fica desagradável de tomar isso você tem que manter quente vai ficando meio zoado com o tempo que você mantém o leite quente o chocolate quente quente porque você pode queimar o chocolate com a temperatura do leite isso assim vocês conseguem fazer de várias formas conseguem fazer em grande quantidade e assim não é desviro não é trabalhoso acho que foi o mais fácil que a gente fez até agora isso foi um dos mais gostosos que a gente já fez porque chocolate é um troço muito gostoso todo mundo acha muito bom e ele é muito simples de fazer sujeira nem tanto a gente já fez coisas bem mais trabalhosas e bem mais a gente fez só pouco a gente fez maionese duas vezes foi a gente fez salpicão gente lavar aquele descador da maionese foi terrível nossa senhora aquele outro então só com água quente que a gente usou ovo e esse é bem simples existe se vocês têm alguma ideia interessante a respeito de uso de localização de goragem tipos de goragem porque também temos que pensar o seguinte artão é grande certo tem muitos reinos goragem é uma unanimidade todo mundo gosta então cada reino cada lugar cada pequena pequena faz o seu o vedragón falou que vai fazer com cupuaçu e eu já estou tipo manda pra gente amigo por favor que maldade fazer isso com o ser humano isso a gente está no sul a gente está no sul onde é que a gente vai arranjar cupuaçu agora eu fiquei com vontade eu odeio ver dragão agora eu também faça isso com a gente não o vedragón falou que ainda quer açaí em ar então a gente está planejando uma coisa com açaí também a gente sabe o que? não a gente vai fazer algo com açaí porque é gostoso pra chuchu e eu estou querendo fazer algo com açaí mais inspirado no parado que no sul eu quero fazer uma coisa falgada com açaí é porque como diz um amigo meu do Pará o açaí do sul não é açaí é sorvete de açaí né então vamos fazer algo mais mandar um açaí com peixe fica bom hein bom pessoal é isso lembrando que na Jambô Editora se você comprar em compras de livros acima de 100 reais o frete é o frete é gratuito pra todo o Brasil em compras de livros e quadrinhos e com relatos sigam a Jambô nas redes sociais sigam a Jambô na Twitch teremos muitas novidades pela frente os fãs de livros e jogos vão ficar muito felizes comigo esse ano eu e Elisa estamos planejando grandes surpresas pra vocês e o Matheus também mas ele está quieto atrás das câmeras é está fazendo uma paracéria com orelhinha de coelho porque o Matheus não tem orelhinha de coelho também e ele não tirou as dele então estão orelhinhas caidinhas muito fofinho eu que fiz as orelhinhas de coelho também assine a Dragon Brasil a Dragon Brasil é a maior revista e melhor revista do RPG nacional com muito material de jogo muito material de expansão de cenário muita coisa boa vem por aí novos contos novos escritores e lembrando também que o Jambô com Sporias vai ganhar uma segunda temporada agora lendo a Lenda de Elites de Drits volume 1 Pátria para os fãs de D&D a Jambô é a editora que lança no Brasil os livros de romances de D&D é e também os livros de Dragon Lens também nós lançamos os romances de Dragon Lens entre no site da Jambô Editora e confiram nós temos os livros de Dragon Lens são livros de D&D e quem perdeu o passagem da live que veio a receita não são de D&D são sim são não são não são são de A D&D assim Elisa não tem regra no Dragon Lens Dragon Lens foi cenário de A D&D mas não tem regra mas foi cenário de A D&D mas não tem regra Forgotem tem 3.5 não tem um dado em Dragon Lens lógico se tivesse seria um livro-jogo não romance não tem um dado que seja de qualquer forma quem perdeu a receita por alguma parte da receita vai estar no Youtube a partir da semana que vem vai estar no blog da Jambô no final do mês exatamente muito obrigada por terem acompanhado com a gente mês que vem tem mais outra coisa domingo é aniversário do Matheus então vão lá e fludem as redes sociais do Matheus falando feliz aniversário isso a rede social você sabe dele decorada é Matheus Jack Black no Twitter Jack Beck achei que era Jack Black não Jack Beck não se furte coloque sua rede social aí fala feliz aniversário Matheus todo mundo feliz aniversário Matheus parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida é Matheus o host mais gato da Jambô Editora é isso pessoal então tchau tchau chega de falar bobagem tchau gente bom feriado bom feriado Obrigado.